Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar quantas coetas você deve ter no seu armário. E aí, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é Tiago, quantas roupas eu devo ter? Quantas calças? Quantas camisetas? Quantas bermudas? Isso tudo depende do seu lifestyle. Cara, tem uma conta que dá pra fazer pra você se basear nisso daí. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card, vai lá dar uma olhada. Mas, nesse vídeo aqui, a gente vai focar em quantas cuecas a gente deve ter no nosso guarda-roupa. E isso também tá diretamente ligado com o nosso lifestyle. Mas bora começar do começo aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a cueca a gente usou, lavou. Isso parece óbvio pra algumas pessoas, mas existem algumas pessoas que têm mania de usar a mesma cueca mais de uma vez antes de lavar, usa a cueca dos dois lados e, gente, vamos lá. A nossa região íntima, ela é um lugar que sua como todo o nosso corpo. E aí, se a gente colocou a cueca lá, a gente tá no nosso dia a dia, a gente sua naturalmente no corpo inteiro. Então, a gente vai suar lá também. E aí, a nossa cueca, óbvio, vai ficar um pouco úmida ali por conta do suor. E aí, pode ser que seja um úmido que na hora que você tire a cueca, você troca a cueca, ou durante o dia você perceba que a cueca tá úmida, ou pode ser um úmido que você nem perceba. Mas sim, o seu corpo soltou líquido ali, né, o suor na sua cueca, mesmo que você não perceba. Um dos mantras aqui no canal, lugar úmido e quente é o lugar perfeito pra fungos e bactérias. Traduzindo isso, que são fungos e bactérias na nossa parte íntima. É mau cheiro, é coceira, sabe? Aquele polvo que você vê andando aí pela rua com aquela coceira danada. Cara, dependendo ali do tipo de depilação, ou que o cara, como ele aparou os pelos dele, pode ser que isso aconteça, né, de dar uma coceira ou outra. Mas aquela coceira excessiva que tu vê o cara, dá dois passos e se coça. Dois passos e se coça. Cara, pode ser que a higiene dele ali não esteja muito legal. E esse lance de usar a mesma cueca várias vezes antes de lavar ou usar dos dois lados, isso deixa a nossa higiene muito comprometida. Se o nosso próprio suor, né, a nossa ali, a cueca, por mais que a gente limpe, lave e tal, tenha uma boa higiene, mas é uma peça íntima, né, uma peça nossa. Então, por isso, não é uma peça que a gente empresta. E aí, é uma pergunta que às vezes eu receio também. Tiago, sei lá, tem problema pegar uma cueca e emprestar do meu amigo, ou emprestar uma cueca pro amigo? Gente, não é o ideal, por conta desses motivos que eu falei aqui. Uma coisa é, o fungo é a bactéria sua ali, né, que você tá cultivando, que não deveria cultivar. Mas imagina aí, de repente, sei lá, você não teve uma lavagem legal, a cueca que você emprestou, você vai pegar emprestado do amigo seu, e aí já é o fungo de lá com o teu corpo, pode dar muito ruim. Então, por isso, não é indicado emprestar roupa íntima, né, como o próprio nome já diz. Íntima, é uma roupa, né, sua, muito íntima. Então, por isso, não é indicado emprestar roupa íntima. Agora que a gente já entendeu a importância de não usar a mesma cueca duas vezes sem lavar, bora pra contagem de quantas cuecas a gente deve ter no nosso guarda-roupa. E isso, como eu falei no início, tá muito ligado ao nosso lifestyle, que é uma coisa que eu falo direto aqui no canal. Inclusive, se você curte conteúdo de moda, cuidado, o lifestyle masculino tá num lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, eu vou falar pra vocês o meu lifestyle, como eu faço essa contagem, e aí você vai levar pra tua realidade. Então, vamos lá. Eu faço o seguinte, eu acordo de manhã, e aí eu tenho o costume de tomar banho antes de ir pra academia. Isso, assim, não são todos os dias que eu tenho essa rotina, mas na grande maioria eu tento manter essa rotina. Então, eu acordo de manhã, tomo um banho pra ir à academia. Então, como a cueca, eu só usei essa cueca pra dormir, então eu tomo banho e coloco essa cueca, porque eu só dormi com ela. Então, vou pra academia com essa cueca, vou lá, treino e tal. Então, primeira cueca, treino, e aí volto pra casa, tomo um banho, e aí eu troco a cueca que eu tô usando. Então, boto uma segunda cueca. E aí, vai acontecer o meu dia ali. Ou eu vou trabalhar em casa, ou eu vou sair pra trabalhar na rua. À noite, antes de dormir, eu tomo outro banho pra poder dormir, né? Já que eu fiquei o dia inteiro, suei, fiz um monte de coisa, então eu tomo outro banho pra dormir. E aí, eu troco pra terceira cueca. E aí, é essa cueca que eu troco, né? E eu já vou, eu costumo tomar esse banho já próximo do horário de dormir. Então, eu vou lá, tomo banho, troco, boto a terceira cueca e durmo, que é a cueca que eu vou acordar no dia seguinte e continuar aquela rotina toda que eu falei. Então, no meu lifestyle, eu uso três cuecas durante o dia. E aí, o que que acontece? Quando eu me mudei pra esse apartamento aqui no Rio, ele não tem área de serviço. Então, eu lavo roupa numa lavanderia externa. E eu costumo lavar roupa de 15 em 15 dias. E aí, o que que eu fiz? Eu pego essas três cuecas, e como eu só lavo roupa de 15 em 15 dias, e eu não lavo as roupas, eu, antigamente, eu lavava no banheiro, né? E colocava estendida aqui pra poder, né, usar no dia seguinte e tal. Então, era uma contagem de cueca que eu tinha. Mas, isso ocupava muito meu tempo, ficar lavando a cueca no banheiro e tal, e às vezes uma correria que eu tinha, eu acabei abolindo e botando as cuecas pra poder lavar na lavanderia também. Então, como eu lavo de 15 em 15 dias, eu pego três, que é o número de cuecas que eu uso no dia, e multiplico por 15. Então, eu preciso ter, no meu lifestyle, na minha rotina, 45 cuecas. E aí, com isso, eu não vou repetir pra usar duas vezes a mesma cueca. Não vou precisar lavar a cueca no banheiro, em casa, pra botar pra ela secar. E eu vou conseguir botar todas as roupas pra lavar na lavanderia. Então, pro meu lifestyle, eu preciso ter 45 cuecas. E aí, vai um desabafo aqui. Eu tive a brilhante ideia, porque antes, como eu falei, né, eu tava lavando em casa e botava pra estender aqui. Então, quando eu falei, cara, não vai dar, eu preciso comprar umas cuecas pra poder botar tudo pra lavar na lavanderia e economizar esse tempo aqui, que eu não tô, não tá tirando meu tempo lavar isso daqui. Então, o que que eu fiz? Eu fui pra internet comprar um pack de 20 cuecas pra somar com as que eu já tinha, e dariam 45. E aí, eu peguei e fui na, fiz a maior burrice, que eu fui na mais barata. Gente, preste atenção aí. Tem coisas que a gente aprende com os nossos erros, e coisas que a gente aprende com os erros dos outros. E aí, eu comprei esse, um pack de cueca, que vinha 20 cuecas, e ela era uma das mais baratas, e beleza, chegou. Gente, a cueca ficou praticamente descartável, porque eu lavava na máquina da lavanderia, e aí, quando a cueca chegava, ou ela já chegava toda esgarçada, já chegava rasgada, e aí, começava a descosturar. Foi uma economia porca que eu fiz, porque a cueca tava quase descartável. Eu usava uma ou duas vezes, e ela voltava toda ferrada da lavanderia. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei essas cuecas que eu tinha comprado nesse pack aí barato na internet, e comparei com umas cuecas que eu tinha recebido da Insider, pra fazer um trabalho lá no Instagram. E aí, gente, as cuecas da Insider, que eu tenho aqui pra esse trabalho, tem mais de seis meses. E aí, comparando com essas cuecas que tinham o quê? Duas semanas que eu tinha comprado na internet, cara, a diferença estava gritante, porque a cueca da Insider, de seis meses atrás, ela tava novinha, e essa de duas semanas já tava toda troncha, toda esquisita. E aí, eu recebi umas outras cuecas da Insider, que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, tá um take aí, da cueca há seis meses atrás, e da cueca que eu recebi agora. Gente, a cueca tá nova, não dá nem pra ver a diferença da cueca. De seis meses atrás, pra cueca recente. Então, eu tô muito feliz de gravar esse vídeo aqui, com o incentivo da Insider, porque a proposta deles, pra Black Friday, se encaixa muito com esse desabafo, e com uma coisa que eu já tinha percebido, que a proposta deles é comprar as cuecas agora, e você só comprar a cueca de novo, na próxima Black Friday. Então, eu pude comprovar isso. Eu tenho uma cueca deles de seis meses atrás, eu mostrei pra vocês, e ela tá novinha, praticamente igual a cueca nova, que eles me mandaram, pra eu poder tá gravando esse vídeo pra vocês. Então, de fato, dá pra gente fazer isso, comprar as cuecas agora, na Black Friday da Insider, e só comprar a cueca de novo, na próxima Black Friday, lá no final de 2022. E aí, gente, além deles estarem com desconto de Black Friday, se vocês quiserem mais um desconto, se você tiver precisão de cueca, vai lá no site deles, e aí você pode usar o meu cupom, que é Thiago, que você vai ganhar mais desconto ainda em cima. Se você não tiver precisão de cueca agora, não, Thiago, eu não tô precisando, a quantidade que eu tenho tá dentro, do que eu preciso. Cara, grava esse nome, Insider. E aí, quando você precisar de cueca, vai lá no site deles, e compra, porque, de fato, as cuecas deles lá, duram muito. E aí, gente, essa conta que eu fiz de 45 cuecas, foi pro meu lifestyle, pra forma que eu tô administrando a minha vida no momento, mas você vai levar pra tua realidade. De repente, sei lá, você não toma três banhos ao dia, você só usa duas cuecas diferentes por dia, e você lava cueca semanalmente, você lava roupa semanalmente. Então, o que você vai fazer? Duas vezes sete, você vai precisar ter só 14 cuecas, pra você trocar de cueca toda vez que você for usar. Vai lá, você vai fazendo as contas aí de acordo com o teu lifestyle. Eu mostrei como eu tô fazendo, como eu faço, e dá certinho. Eu tô mudando pra São Paulo, pro prédio que eu tô mudando lá, eu vou mostrar, vou contar tudo pra vocês aqui no canal, lá no Instagram também. Se não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. E lá em São Paulo, como tem a lavanderia no prédio, e a lavanderia é mais barata do que aqui no Rio, porque aqui no Rio, cada vez que eu vou lavar, eu gasto 40 reais. E lá, cada vez que eu vou lavar, eu só vou gastar 24 reais, porque a lavanderia lá é mais barata. Então, lá, eu vou passar a lavar a roupa semanalmente. Então, não precisaria ter as 45 cuecas. Eu só precisaria ter 21 cuecas, pra eu não precisar repetir cueca. Essa é a conta, me diz aqui embaixo, se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui. E se você tiver precisão de cueca, vai no link da Insider, que vai estar aqui embaixo. Aproveita a Black November deles, e também o desconto, Thiago, pra você ter mais desconto, além do que já tá tendo na Black November, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, cueca limpa, pra eu saber que você assistiu até o final, e você gravar, que você tem que usar cueca limpa. Não é pra ficar usando cueca mais de uma vez, não é pra usar dos dois lados, não é pra pegar emprestado com teu amigo, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!